O segundo simpósio de autismo de Matão contou com uma ampla rede de apoio e também um número recorde de participantes. Organizado pela Clínica CMI de Matão, o Instituto Glia de Ribeirão Preto e patrocinado pela H-Saúde, contou com o apoio de 15 empresas locais que doaram brindes para sortear entre os participantes. As palestras foram ministradas por uma equipe de especialistas formada por neurologista, gastropediatra, fonaudióloga, psicólogas, psicopedagoga e terapeuta ocupacional. As inscrições foram esgotadas bem antes do dia do evento. Para se ter uma ideia, 303 pessoas de diversas áreas de atuação de 32 cidades participaram do segundo simpósio de autismo de Matão. São representantes dos setores da educação, saúde e pais e familiares de autistas. Pois bem, os números já dizem tudo. O segundo simpósio sobre autismo de Matão foi um sucesso, mas para falar sobre ele, estou aqui com as organizadoras, que é a Helene Caibara, psicóloga e a terapeuta ocupacional, a Suelen Guarne. Helene, estava dizendo os números, eles já dizem tudo o que foi. Esse segundo simpósio foi um sucesso, mas eu queria a avaliação de vocês, que participaram e também promoveram e organizaram esse evento. Eu queria que vocês dissessem aí qual é a sensação depois do segundo simpósio ter chegado ao término e com esse sucesso. Isso mesmo, Esteves, foi um grande sucesso. Nós tivemos uma participação expressiva de 303 pessoas, profissionais, pais, profissionais de diferentes áreas, a organização da clínica CMI, juntamente com o Instituto Glia, novamente, e o patrocínio da H-Saúde foi muito importante para a concretização desse evento. Nós estamos muito satisfeitos com os resultados, assim como as pessoas que participaram, profissionais renomados na área, que palestraram. Foram nove aulas, nove palestras, com temas bem variados, envolvendo o atendimento da pessoa com autismo, inclusão escolar. Então, a gente conseguiu abranger uma grande parte importante aí. Bom, participaram profissionais, também da área da educação, e também muitos familiares participaram com os parentes, inclusive. Isso, nós tivemos 50% das participações foram da área da educação, 27% de profissionais da equipe multidisciplinar, e 13% de pais e familiares. Então, a gente teve uma participação muito bacana nesse sentido. Sueli, já estou sabendo que vocês estão organizando o terceiro com data marcada, inclusive, né? Mas o do ano passado, o primeiro, foi mais ou menos aí perto de meio-dia, vamos dizer assim, né? E esse segundo simpósio, vocês gastaram o dia todo nesse tema, que é muito importante, e é sempre bom falar sobre ele, né? Isso, Esteves. O ano passado, a gente teve quatro horas de palestra, e aí, nos feedbacks que nós recebemos, as pessoas pediram mais palestras, mais tempo. Então, este ano, a gente teve nove palestras, né? Então, foi o dia todo, a gente teve um intervalo, depois a gente também disponibilizou um café da tarde, que as pessoas puderam levar para casa. E para o ano que vem, a gente já tem data, sim, vai ser no dia 29 de março de 2025, e nós esperamos todos vocês. Agora, Suela, essa multiplicidade, né? Essa equipe multidisciplinar, né? Esse tema, ele é controverso, né? E ele exige várias abordagens, né? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente chama de transtorno do espectro autista, devido a essa variedade dentro do transtorno. Então, a gente tem pessoas de nível de suporte 1, que exige pouco apoio, né? Exige apoio. E as pessoas de nível de suporte 3, que exigem um apoio muito substancial. Então, a gente tem toda essa variedade. Mas, Esteves, nós temos na literatura científica, tratamentos já bem estabelecidos para o autismo. E nós temos a terapia aba como forma de intervenção, juntamente com o trabalho de terapeuta ocupacional, por exemplo, o fonaudióloga, né? O médico responsável. Então, é um trabalho todo conjunto para garantir a autonomia, independência e bem-estar deste paciente e de toda a família. Falando em família, vários familiares participaram. O que você achou desse contingente grande, né? De familiares, das pessoas que têm o autismo. Isso. A participação da família é muito importante. A gente trabalha sempre dizendo que a gente tem pilares. Então, a clínica, dentro da sua atuação de clínica, a família, onde a criança fica a maior parte do tempo também, né? A escola. Então, é muito importante que toda a informação de qualidade, a maior informação científica, chegue a todo mundo. Para que juntos a gente consiga fazer a diferença na vida dessas pessoas. É importante também, né, Helene, a participação desses profissionais, né? Todos, né? Vindo de longe. E essa multiplicidade também de profissionais da área de educação, né? Vindo de cerca de mais de 30 cidades, né? Vindo para cá, da dimensão, da importância do tema, né? Exatamente. O ano passado, nós tivemos a participação de 34 cidades da região. E este ano, nós tivemos a participação de 32 cidades. Nós tivemos pessoas de Uberaba, de Minas, né? Pessoas que vieram de longe para buscar informações baseadas na ciência. Então, isso é muito importante. Uma preocupação na qualidade do serviço prestado à pessoa com deficiência, né? O Uberaba até aqui não é tão perto, né? É. A pessoa quis muito estar aqui, né? E saiu muito satisfeita pelo feedback que nos deu também. Então, isso nos deixa muito felizes, porque esse é o nosso propósito. Trazer informações, poder trocar, dividir conhecimento. Esse é o maior propósito do simpósio. Senhora, então, vamos reforçar. A data está cedo ainda. Parece que é cedo, né? Agora, um ano não é muito tempo para organizar um evento desse tamanho, né? Exatamente, Esteves. Parece que é cedo, mas a organização, todo o trabalho envolvido por trás demanda muito. Então, para sair tudo exatamente do jeito que a gente planejou, demanda muito tempo. E saiu como vocês planejaram? Exatamente como a gente planejou. Foi muito trabalho, mas saiu tudo exatamente como a gente planejou. E a gente está bastante satisfeita com o resultado. Então, no dia 29 de março de 2025, vai acontecer o terceiro simpósio regional de autismo de Matão. Com relação a lugar, palestrante, aí a gente volta com mais informações quando estiver mais próximo. Eu já deixo o pré-convite, então. Todos convidados a participar desse evento que a gente prepara, juntamente com o Instituto Glia, com muito carinho e com muito cuidado. Todos convidados. E abordar esse tema é cada vez mais relevante, né? Muito. É extremamente importante, porque eu posso não ter alguém na família, mas posso ter um conhecido, posso ter um vizinho, um colega, posso encontrar alguém no supermercado. Então, o conhecimento é a base de tudo, né? Da convivência, saber entender o outro, ter empatia. E é assim que a gente vai caminhando.